Olá, eu sou a Flávia Gás, esse é o canal do Garotas Geeks e hoje a gente vai falar da Dolores de Westworld. Não sei porque eu fiz esse gritinho, mas é bom eu acho. Antes eu queria dar um recadinho, a gente está com uma campanha de apoia-se, não apenas para ajudar a fazer os vídeos aqui, mas também por conta do podcast do Imaginário, sim, é o podcast do meu grupo de estudos, o Joy, que voltou e a gente quer transformar ele em quinzenal e depois semanal, tem um monte de metas lá para você ver, eu vou deixar o link lá embaixo, então não esquece, se você puder apoia, se não puder espalha. Por falar em Joy, quem me ajuda nas pesquisas é sempre o pessoal do grupo de estudos, dessa vez foi o Dodô ou o Lucas Goscione, dá uma olhada aí nas redes dele, que ele tipo fez uma pesquisa assim, muito bonita gente, muito bacana, acho que vocês deviam conhecer essa figura. Vamos lá, o mundo de Westworld, ele é um mundo onde autômatos, ou seja, androides, ou droides não, robôs, interagem com pessoas humanas e as pessoas vão para esse parque para explorar coisas. Por coisas, leia-se principalmente violência e sexos, que é isso geralmente que as pessoas querem no fundo dos seus corações. É verdade isso? É isso que você quer no fundo do seu coração, arroba? Me conta o que, tipo, usa o espelho de Ojezede, me conta nos comentários o que é que você quer no fundo do seu coração. Mas enfim, eu gosto muito da personagem por alguns motivos. O primeiro é que o pessoal criador da série, os diretores, eles falaram que eles se focaram em Alice, de Alice no País das Maravilhas e Alice através do espelho, para criar a personagem Dolores. Isso significa algumas coisas. Um, que ela começa num lugar de ingenuidade, num lugar de não saber de onde vem, num lugar de se encontrar, e dois, que ela vai chegar num local de complexidade. Uma jornada que é bastante intensa e também uma jornada de intimidade. Eu acho que tem tudo a ver com a personagem, porque ela foi a primeira automaton, a primeira robô a ser criada, então ela talvez seja um pouquinho diferente dos outros. Então a Dolores, ela, como primeira robô, ela tem um queijo especial aí, ela saca certas coisas, ela começa a tomar controle de muita coisa, inclusive mais do que esperado, e eu acho que essa é uma jornada, sim, de Alice, de um jeito diferente. Como a jornada de Alice é uma jornada de amadurecimento, faz muito sentido a gente trazer algumas imagens. O Ash World, ele é um mundo labiríntico, porque ele é um mundo de jogo. Todo jogo é labiríntico, porque você não sabe exatamente para onde você tem que ir, o que você tem que fazer. Você vai resolvendo aos poucos esse labirinto. Então o próprio mundo de Westworld, ele já é um mundo de labirinto. A personagem, então, é um reflexo desse mundo, portanto, a jornada dela é uma jornada labiríntica em vários sentidos. O primeiro sentido é que o labirinto, ele demonstra as nossas angústias, diz Gaston Bachelard, um dos caras que a gente estuda. O labirinto, ele traz para a gente muitas possibilidades de a gente viver ou experienciar coisas que são muito difíceis. Ele diz que para ambos os lados, tipo, tanto o labirinto pode ser uma coisa muito difícil, porque tem muitos caminhos a seguir, você não sabe o que você vai fazer, que é o que acontece com ela depois que ela desperta, né, que ela entende quem ela é e pá. E dois, pela possibilidade de não conseguir se mover. Imagina que você está num labirinto e você chega num lugar onde não tem mais para você ir para frente, ele se fecha, você não tem mais como voltar e você fica meio preso lá. Essa imagem labiríntica que o Gaston Bachelard traz, eu acho que remete bastante a Dolores, quando a gente conhece ela logo no começo. Um desses labirintos oníricos que está na Terra e nos devaninhos de repouso é citado assim pelo Bachelard. Não tem ângulos, tem apenas inflexões. E inflexões profundas que envolvem o sonhador como se ele fosse uma matéria sonhante. Essa matéria sonhante pode ser uma coisa muito ruim, porque ela pode ser muito angustiante, pode ser um pesadelo, pode ser algo que você não consegue acordar e pode ser algo muito bom, que é a matéria do devido, a criação e etc. E eu acho que a personagem vai combinando as duas ao longo da temporada. Uma das sensações que o labirinto pode trazer, que o Dodô colocou no texto e eu concordo, é a questão da náusea. No começo, quando você começa a ver ela indo para frente e para trás e as coisas, é uma experiência muito nauseante, a experiência de acordar e ser desperta e esquecer e rebutada. Imagina como deve ficar aí a cabeça desse robô. Não dá para saber porque ela é um robô, mas a gente fez o robô da nossa semelhança, então talvez dê para saber só um tiquinho. E daí, na segunda temporada, ela continua com essa jornada de labirinto um pouco diferente do que ela fez na primeira jornada, que eu acho que é uma jornada de encontrar a si mesma, encontrar sua intimidade, encontrar a sua casa. O que diria Bachelard? Toda casa é um labirinto resolvido. Então, para ela encontrar a sua casa, encontrar quem ela é, ela precisa resolver o labirinto. Na Poética do Espaço, o Bachelard vai falar um pouco sobre como essa imagem de labirinto pode ajudar a depurar, a repensar coisas da nossa realidade. Como o sonho pode nos ajudar a repensar e a reorganizar as coisas da realidade. Esse devaneio que eu acho que ela passa nesse estágio de labirinto, nesse estágio de lembrar e tal, eu acho que tem bastante a ver com o devaneio poético. Para Bachelard, o devaneio poético, criador de símbolos, dá à nossa intimidade uma atividade polissimbólica. Ou seja, quando a gente fica devaneando, a gente olha para a gente mesmo e a gente descobre vários símbolos, vários signos que definem o que a gente é, o que a gente pode ser. Então, a gente vai descobrindo a complexidade das coisas. E as lembranças se depuram. Um cachorro muito louco. Então, as lembranças vão poder se transformando em outras coisas. Tanto que existe uma mudança muito grande da Dolores da primeira temporada para a Dolores da segunda temporada. Muito provavelmente por conta disso. Ela está em busca das suas casas, mas usando outras armas. Esses sonhos de intimidade, que o Bachelard fala bastante no livro A Terra e os Devaneios do Repouso, eles são sonhos de segredos também. Tem uma passagem que eu gosto bastante, que ele está falando sobre alquimia e juntar as coisas e pá. E ele fala, percebe-se bem que o sonho da substância se realiza contra os fenômenos da substância. Que o sonho da intimidade é o devir de um segredo. Ou seja, toda vez que você fica íntimo e chega perto de algo, você se encontra cada vez mais com segredos. É por isso que a gente diz, ah, a intimidade é uma droga. Porque quanto mais você conhece a pessoa, mais você revela coisas que você não queria revelar de você e mais você conhece coisas que você não queria conhecer do outro. E essa é a jornada que a gente está passando com a Dolores. Por a Dolores ter sido a primeira robô, ela tem o quê de Lilith? Mas ela nos é apresentada como Eva. Ou seja, a boa moça, a mocinha que tem que ser salva, a mocinha que é fofinha, a mocinha que não faz mal para ninguém, que também não consegue se defender. Ao longo dos tempos, ela vai percebendo que ela não é Eva. Ela é Lilith. Ela foi feita da essência do Criador. Outros automotons, outros robôs, eles foram feitos da essência dela. Ela não. Ela foi feita da essência do Criador. Esse papel de Lilith é um papel muito importante que a gente vai ver ao longo da segunda temporada, que é o papel de rebelião. Que é uma coisa até que ela fala no trailer da terceira temporada, que eu quero é começar uma rebelião, uma revolução. E a Lilith tem esse caráter. A partir do momento que a Lilith é deixada de lado por Adão, por Eva, por Deus mesmo, ela decide então que ela vai se rebelar contra tudo. Se ela não pode ter um lugar ali, então ela vai criar o lugar dela em outro lugar, nem que seja um negócio horrível, nem que seja para destruir todo mundo. Dizem por aí que a Lilith foi a primeira demônio, ou seja, a primeira pessoa que abraçou a causa de Lúcifer. E é por isso que eles seriam muito íntimos e pá e pá. Então nesse caso você tem aí Dolores agindo exatamente como Lilith. Então se você for pegar esse tropo de quem ela é, a gente pode dizer que ela começa como uma donzela a ser salva. É um tropo muito comum em videogame e depois ela se torna muito interessante, ela se torna uma protagonista, mas uma protagonista ainda meio mocinha. E depois ela se transforma em quase uma vilã. Eu digo quase, gente, porque a gente entende de onde ela está vindo. Talvez o que ela faça não seja necessariamente de um jeito bom, não seja sempre legal, especialmente para nós humanos, né? Porque ela está tentando destruir várias coisas de humanos e pá. Porém você sabe de onde ela está vindo e você entende e acredita nos valores que estão por trás dos atos dela. Está mais alto agora. Gente, tem um helicóptero sobrevoando aqui, ele não vai para casa, apesar de ser um momento de quarentena. Então eu vou falar. Para personagens que a gente entende quais são as motivações, são boas motivações, a gente até espera que eles se deem bem, mas aí eles começam a fazer uns trecos meio estranhos aí para chegar nos seus objetivos, a gente dá o nome de anti-vilão. Então a Dolores seria aí durante a segunda temporada uma anti-vilã. Vamos ver o que acontece na terceira temporada, não é mesmo? E ela é essa personagem de dois complexos. Lilith, Eva, a donzela se salva, a anti-vilã. O labirinto resolvido, o labirinto não resolvido. Tem uma parte do Área dos Sonhos, que é outro livro do Bachelard que eu gosto bastante, que fala sobre a imagem literária, ou seja, as imagens que a gente lê, que a gente joga, que a gente assiste. E ele diz, assim, a imagem literária se apresenta em duas perspectivas. A perspectiva da expansão e a perspectiva da intimidade. E eu acho que a Dolores faz exatamente isso. Ela está o tempo todo em expansão, retorna para a intimidade. Em expansão, retorna para a intimidade. Tanto que acharam até aí um amorzinho novo para ela, porque ela precisa de um local, entendeu, de intimidade fofinho para mostrar para a galera. Vamos ver o que vai acontecer. Então me conta se você está empolgado para a temporada de Westworld, e também me conta que outras análises do Imaginário você quer ver. Não esquece de ir atrás do nosso apoio para ajudar a pagar, entre outras coisas, o Digão, que é o editor desse vídeo. Digão, bota a sua cara aí. É isso. Beijo, gente. Tchau. 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 Obrigado.